Um vazamento de gás assustou moradores de um prédio no Noroeste. Foi na quadra 102. Funcionários sentiram um cheiro forte vindo da garagem, chamaram o corpo de bombeiros imediatamente. Trata-se de ácido sulfídrico e monóxido de carbono, dois gases que são prejudiciais à saúde e também são inflamáveis. Olha o perigo. Apesar do risco, não foi preciso esvaziar o prédio. Os bombeiros usaram uma mangueira para retirar o gás da garagem e terminaram o trabalho depois de 10 horas com todo cuidado para que não houvesse problema maior.